Moleque tá aí, valeu, DJ Blebetti Eu tô com o MC Brunetion e agora eu vou mandar Pra novinha vir sentando Bem devagar, vai sentando na minha pica 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 Bem devagar, ai 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 Não pra gozar, ai 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 Não pra gozar, vai sentando na minha pica Bem devagar, vai até em cima E desce devagar, desce devagar Desce devagar, desce devagar E continua assim que já vai sair Vai, vai pro posto o poder da sacere Vai, vai pro posto o poder da sacere Vai, vai pro posto o poder da sacere Vai até em cima E desce devagar, desce devagar Desce devagar, desce devagar Desce devagar, desce devagar E continua assim que já vai sair Eu tô com o MC Brunetion e agora eu vou mandar Por novinha, vem sentando Bem devagar, vai sentando na minha pica 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 Vem de ver Vai até em cima E desce, desce, desce Desce, desce, desmagarinha Desce, desce, desmagarinha E continua assim E já vai sair lady Vai, abre, mostra o poder Dessa xerê Vai, abre, mostra o poder Dessa xerê Dessa xerê Mostra o poder dessa xerê Vai até em cima E desce, desce, desce Desça em diversão devagarinho Desça em diversão devagarinho Continua assim Tu já vai sair Eita